GERMI STUDIO DC AUDIO PRODUCTION I want the best Shoo, shoo, já acreditei Que atraso provoca derrota Por orgulho, quase perdi esse almoço Ela até que me amava Me ajudava o ouvido sopra fofocas E alguns me falavam que ele era bom Quem disse? Jogo milso e só não vi nada Pra mim tentei ver que usa pra todos Fratei no martelo a lambi-lhe umas botes Porra, depois tenho que estar fonte De ter razão dela não me dar bola Olá, olá Vamos começar a história Olá, olá Deixa eu te dizer É você que eu amo Deixa eu te dizer É você que eu amo Deixa eu te dizer É você que eu amo Deixa eu te dizer É você que eu amo É você que eu amo É você que eu amo É você que eu amo